Seja bem-vindo ao canal GVTR! Eu sou o Jorge Fonseca e nesse vídeo eu vou mostrar um pouco do Jardim Oriental, que fica aqui na Liberdade, um bairro de São Paulo. O Jardim Oriental também é conhecido como Jardim Japonês por algumas pessoas, mas esse engloba todas as culturas orientais que estão aqui representadas no bairro da Liberdade. Porém o jardim está um pouco aí borocochô e é o que eu vou mostrar nesse vídeo. Se você é novo aqui no canal GVTR, antes de se inscrever, vê se você gosta dos vídeos aqui do canal, dá uma olhadinha lá nas playlists e se você gostar do estilo, das imagens, então você já aproveita para se inscrever no canal GVTR e ativar o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos que estão vindo por aí mostrando outras cidades do Brasil, mostrando obras e pontos turísticos. Então vamos comigo nesse passeio conhecer um pouquinho aqui do bairro da Liberdade e também do Jardim Oriental, que fica aqui em São Paulo. Tchau. 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 No passeio de hoje eu vou passear pelas ruas de São Paulo, onde fica o bairro da Liberdade, que é a parte mais oriental da cidade e é, na verdade, um dos bairros mais orientais do Brasil. Para quem ainda não conhece São Paulo, aqui é o bairro da Liberdade, que é a maior concentração de orientais aqui no Brasil. O bairro todo tem esse mobiliário com lanterninhas japonesas, mas aqui próximo ao viaduto, na entrada do viaduto da Radial Oeste, é onde está o Tori, que é esse grande portal aqui que já é uma tradição nos bairros orientais, tanto chineses como japoneses, aqui também tem muitos coreanos, né? Muita gente vem procurar também produtos coreanos, então tem esse grande Tori e tem a ponte aqui que já fica um monte de gente vendendo coisas, né? Tem até esse espaço verde aqui para os pedestres poderem ter mais liberdade para caminhar. Então ao invés de ciclovia tem espaço para pedestres. aqui eu vou voltar para mostrar o Tori, porque o sol está naquela direção. Eu estou indo em direção ao Jardim Oriental, agora ali tem o Pikachu em cima da ponte, que legal para tirar foto, para quem gosta de tirar foto. Sempre tem alguma atração aqui em cima, no caso hoje está esse Pikachu aí e tudo com essas luminárias, como eu falei. É bem bonito, apesar de ser bem clima de cidade grande. E aqui tem a Radial Oeste, que é uma das grandes avenidas aqui de São Paulo. E aqui na lateral está o murão aqui, contenção, com parque dentro, está vendo? Então a gente tem aqui toda essa ambientação japonesa, apesar do problema do barulho lá de baixo. E isso também pode ser resolvido pela prefeitura, fazendo uma coberturazinha aqui nessa parte. Mas a maioria do barulho é das motos mesmo hoje em dia. E aí a gente tem essa área verde. E essa área verde é justamente a parte onde está o Jardim Oriental. É como se fosse o Jardim Japonês, mais conhecido como Jardim Japonês. Aqui ao lado do Jardim Japonês tem Marukai, tem Casa Bueno, que são lojas muito tradicionais e onde vende bastante produto oriental, já tradicional, muita gente já compra. E é legal porque algumas fachadas tem aí tradicional ou tem escrito em japonês. Aqui o Marukai, o supermercado super badalado. E tem o Sogo Plaza também, que é uma galeria, você sai lá do outro lado. Aqui o pessoal costuma vir fantasiado com cosplay. Aqui nessa praça, geralmente aos domingos, tem uma feirinha bem gostosa com muita comida, que fica aqui nessa lateral. E muitos objetos típicos de lá também dos países orientais. Aqui tem uma barraquinha que deve ser fixa aqui, que também vende umas comidas orientais. Olha que legal. Comida japonesa, na verdade. Sushi Mio. E tem os restaurantes também da região, que oferecem as comidas mais típicas, com chefes muito bons também. Ali atrás tem restaurante, hotel, até a loja do Bradesco. A agência do Bradesco também é com motivo oriental. Olha as arquiteturas aqui, dos supermercados e tudo mais. O McDonald's foi colocado com uma fachada com arquitetura oriental. Ficou bem legal. Ali dá pra ver a fila do WeCoff. Nesse sol, o pessoal tá de sombrinha ali. Onde ficam algumas lojas tradicionais aqui em Dubai. Vendem produtos direto lá do Japão. Vendem muitas coisas orientais. E mais uma curiosidade aqui. São Paulo sendo São Paulo. A gente tem aqui, bem no Largo da Liberdade, uma igreja católica. Aqui é o Largo onde tem as feirinhas japonesas. Onde estão sempre a comunidade japonesa reunida. E o Ano Novo Chinês também, outras atividades. Mas também aqui, na entrada da igreja, estão os serviços afro-brasileiros. Que são as consultas de búzios, tarô, carta. Uma loja também com artigos religiosos. Onde você já pode comprar os artigos necessários para as suas consultas. Que acontecem aqui nesse espaço. O Jardim Japonês, o Jardim Oriental, fica aqui. E tem viva a liberdade dos brasileiros de todas as origens. Associação Cultural de Assistência da Liberdade. E é uma área que chama muita atenção. Todo mundo que passa por aqui quer conhecer. Porque Jardim Oriental é uma coisa que a gente sempre gosta muito, né? De conhecer, de visitar. É uma coisa que te dá uma paz. Pela ideia essa, né? De trazer um ambiente diferenciado. E já tem mais de 20 anos que eu venho a São Paulo. Todo ano em janeiro. E eu costumo visitar aqui. Às vezes eu venho para comer também. Às vezes eu venho só para visitar mesmo. Só para passear aqui no jardim. E dessa vez eu achei um pouco para baixo assim o jardim, né? Meio Borocochô. Então eu estou fazendo esse vídeo para poder tentar mostrar aqui como é hoje. E para que tenham ideias aí de melhorar esse ambiente. É um lugar que recebe muita gente. Mas muita gente mesmo, ó. Tanto de gente que vocês vão ver nesse vídeo. Nesse espaço de tempo. Ou seja, é um dos lugares de maior interesse aqui na Liberdade. E em São Paulo. Uma pessoa já visita São Paulo e quer conhecer um espaço japonês. Mas o Laguinho, por exemplo, ó. Ele está aí meio esverdeado. Não tem aquela água limpa, cristalina. Que a gente deveria ver, né? Que tem nos filmes japoneses. Mas brincadeiras à parte, né? A cultura japonesa é típica por ter o minimalismo. Por ter o mínimo de atenção em tudo. Aqui, ó. A gente tem uma placa que é proibido caminhar pelo lado. Mesmo tendo um caminho aí. Então podia ter uma cerquinha. Podia ter uma ponte. Podia ter algo assim. Mas as pessoas querem tirar foto. Isso que é o mais interessante. Aqui no lago, por exemplo, ó. Estão as carpas aqui. Super elétricas. Mas tem um dos monumentos aqui que está quebrado. Então já não é mais aquela mesma vibe. E aqui, ó. E não para de passar, gente. A gente tem uma lateral com um caminho, né? Uma parede bem feia, branca aqui. Poderia também ter uma vegetação, alguma coisa. E aqui no fundo a gente tem uma área coberta para comida. Piquenique. Acho que antes eu já vim aqui comer algumas vezes. Mas agora, acredito que é por motivo de covid, né? Ou do pandemia, o que aconteceu. Tem muita gente em São Paulo que ainda usa máscara. Então agora é proibido se alimentar aqui no jardim. E uma coisa diferente também do Rio, né? Porque como é um espaço bem pequeno, não tem nenhum macaquinho. Não vi nenhum macaquinho. Mas ainda está aqui a bancada de comida. E as pessoas com certeza vêm aqui comer. Ó. Aqui tinha uma pia, mas foi tirada a torneira, né? As instalações. Mas tem aqui. Mas tem aqui. Então quer dizer, eu li num site que essa área recebia antes uma feirinha de comida também. Em certo dia da semana. Mas no momento não tem. Não é que esteja descuidado, tá? O ambiente está cuidado. Inclusive, ó. A gente tem aqui umas orquídeas. E isso é sinal de cuidado, né? Tem pessoas aqui que estão cuidando dessa área. Mas não é questão de cuidado. É questão de reviver essa área. Aqui é um piso de cimento horrível. No meio dos blocos que também ficaram aqui horríveis. Tudo bem aleatório. Aqui tem um espaço que parece novo, mas bem mal feito também. Mal feito no sentido de estilo arquitetônico, né? Se fosse para parecer japonês, seria uma coisa mais de pedra com granito. Como parecer no Japão mesmo. Ou oriental, né? Mais esse bambu aqui com plástico, ó. Não combina, né? O que que é o plástico misturado com bambu? Isso aí não é oriental. Isso aí é sem noção, entendeu? Então, tipo, aqui tem um poste, ó. No meio do jardim. Totalmente aleatório. Um poste. Totalmente aleatório. Totalmente fora de questão. Poderia haver luminárias japonesas diferenciadas. Ou orientais diferenciadas. Aqui tem um caminho que desce. Que eu não sei o que seria feito. Ou o que vão fazer. Mas aqui tá dizendo que é expressamente proibido descer. Por causa de riscos de acidentes. Mas tem esse caminho aí, ó. E ele desce como em direção a... Embaixo desse mirante, dessa plataforma. Muitas pessoas não param de tirar foto incessantemente. Pra falar a verdade, a minha opinião. O jardim parece mais uma cena de desastre do que um jardim agradável. Primeiro por esses blocos. São horríveis, realmente. Um granito aqui. Falta muito, entendeu? Nada a ver esses blocos de cimento. Tá bem feio mesmo. É feio aqui. E as plaquinhas também dizendo risco. Como os bandidos precários. E lá embaixo o jardim. Onde poderia ser o local de foto. Entendeu? Então, realmente. É um lugar que não faz nem lembrar a cultura oriental. Eu que já estive no Japão algumas vezes. Posso afirmar que não tem nada a ver com o Japão isso aqui. E mais uma vez eu afirmo que não é questão de falta de manter. As pessoas que devem trabalhar aqui. Provavelmente trabalham pessoas aqui. E dão de parabéns porque cuidam bem do espaço. Mas falta realmente um plano. Um plano de mudar aqui essas pedras. De fazer um novo calçamento. De fazer uma nova iluminação. Paisagismo. Trazer uns arquitetos. Trazer uma galera. Então, a gente tem um jardim que é referência. Aqui já entraram centenas de pessoas desde que eu comecei a gravar o vídeo. Centenas de pessoas. Isso é impressionante. É uma referência oriental. E tá jogada as traças aqui. A gente tem uma associação que cuida. Que é a Associação Cultural de Assistencial da Liberdade. E os horários de visitação aqui do jardim. Tem até uma guarita também aqui do lado de cá. Junto do monumento aqui. Bem escondidinho. E tem uma guarita que provavelmente deve ter alguém aí vigiando e tudo mais. Ali tem um busto que tá totalmente preso na grade. E o monumento aqui da entrada. Que deveria estar em destaque na frente do lago. Deveria estar em destaque lá atrás. Algum lugar pra tirar fotos. Também tá bem aqui na lateral. Olha a fila de pessoas que já tá saindo do espaço. Lá em cima tem um enfeite com mais um poste também aleatório. Esse aqui ainda tá menos feio porque tá na entrada né. Essa é a situação do parquinho. Iniciando 2023. É o ano novo de 2023. E o Jardim Oriental da Liberdade. Não tá muito legal. É um pouco de decepção pras pessoas que entram aqui pra tirar foto. Mesmo que fosse a prefeitura né. Poderia dar essa ajudinha aí. Mandando uns arquitetos orientais. Ou uns urbanistas. Ou alguém que fizesse um jardim bem legal. Aqui no canal GVT. Você encontra o jardim japonês de São José dos Campos. Que é muito bonito. O jardim japonês de Sorocaba também. É muito bonito. E o daqui da Liberdade. Tá meio borocochô. Um pouco decepcionante. Mas vale a pena continuar vindo aqui. Passar e visitar. Pra que esse jardim continue existindo né. E aí. O que você achou desse passeio aqui pelas ruas da Liberdade. E nos jardins japonês. Qual a sua opinião. Você acha que ele precisa de uma renovada. De uma repaginação. Coloca aqui nos comentários. E se você é novo no canal GVT. E gostou desse vídeo. Então aproveita pra se inscrever. E ativar o sininho de notificações. Porque vem muito mais por aí. Em vídeos aqui no Brasil. E também no Japão. Pra você fazer essa comparação. E deixe seu joinha. Pra o meu vídeo dar um lá pelo Youtube. E mais pessoas conhecerem o meu trabalho. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.